Para curar, ela tem o poder para libertar, ela tem o poder, aleluia, para renovar, para levantar, aleluia, o homem caído, o Senhor tem o poder através da palavra para levantar. A palavra do Senhor, ela é poderosa, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra qualquer, em qualquer livro, em qualquer jornal, a palavra de Deus, ela é poderosa, é uma palavra que quando nós damos, aleluia, crédito, essa palavra, essa palavra, ela fala em nosso coração. Glória a Deus. Essa palavra, ela tem, aleluia, resposta para nós, é uma palavra viva, aleluia, essa palavra é uma palavra poderosa, louvando-se a Deus, e nós devemos acreditar e crer na palavra, porque essa palavra não é de homem algum, aleluia, a não ser de Jesus Cristo, o próprio Salvador. Aleluia. O único que tem o poder, aleluia, que através dessa palavra, através dessa Bíblia Sagrada, aleluia, aberta, aleluia, quantos, né, aleluia, através da palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus. E pela fé também, aceitamos a fé, ouvir a palavra, como é, como que alguém, se não ouvir a palavra, ele vai aceitar, como que se nós não ouvirmos a palavra, alguém que pregue, como nós vamos entender, aleluia. É verdade, meu Deus. O que a palavra está dizendo? Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus, ela batiza, a palavra de Deus, ela bivifica, a palavra de Deus, ela é libertação para todos que creem nela. Muitos ainda, muitos ainda, muitos ainda, não creem nesta palavra, muitos ainda, estão ainda, o Padre de Deus, com seus corações, turbados, porque, não, aleluia, deixou, aleluia, Deus, fazia morada no coração dele. Muitos ainda, muitos ainda, estão no mundo, aleluia, servindo outros, Deus, o qual nós sabemos, anteriormente, quando não conhecia a verdade, nós também andávamos lá, mas através da palavra, entrar no nosso coração e aceitarmos a palavra, hoje estamos aqui, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Fazendo a vontade do Senhor Jesus. E agora, eu tenho certeza, que não é, não é fácil, temos lutas, temos provação, temos percepção, né? Somos criticados, louvados a Deus, vem a infernidade, luta das leis para abater a fé de alguém, mas, se você está seguro em Jesus Cristo, se nós estamos seguros em Jesus Cristo, deixamos, mas, deixamos, para Jesus, lutar por nós. Porque, aleluia, 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 foi para, aleluia, para uma grande obra, e essa grande obra, ela tem outra improvação para vencer. Você é provado, eu sou provado, nós somos provados, a igreja de Deus, ela é provada, mas, ele é vencedora, em nome de Jesus. Ele é provada, mas, é vencedora, porque é um povo de Deus, aleluia, que segue a Deus, e que esforça, na presença de Deus, na casa de Deus, renunciando, renunciando, vigiando, ele pode ter certeza, que está nesse caminho, louvado, Senhor, e em Jesus Cristo, não se turma os vossos corações. Filho de Deus, quem também, porque na minha casa, há muitas moradas. Muitas das vezes, a luta, tenta, sufocar, né, e, a pessoa, fraquejar na fé, pelas provações, e, aí, ele fica turbado, muitas das vezes, deixando, a presença de Deus, deixando, aleluia, a graça de Deus, deixando, o caminho, do Senhor Jesus, que aprendeu, anteriormente, a andar nele, aleluia, mas, muitas das vezes, a luta, as provas, aleluia, e as coisas desse mundo, que tudo vão ficar aqui, nada, aleluia, irá ser aproveitado nessa terra. Pedra sobre pedra, serão derrubados, aqui, tudo é passageiro, vale a pena, nos estamos, na luta, nas provas, até mesmo, passando por enfermidade, pois, perpou a perseguição, mas, andando em sinceridade, com o Senhor Jesus, andando em sinceridade, com o Senhor Jesus, Aleluia, Tumé, 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 o Senhor Tumé, andava com Jesus, caminhava com Jesus, aleluia, mas, Tumé, ainda, louvando-se a Deus, disse para Jesus, que ele não conhecia, ele não conhecia, se ele estava andando com o Senhor, ou, como ele não conhecia, porque, sem fé, realmente, é impossível, agradar, a Deus, Tumé, aleluia, ele não estava, realmente, aleluia, fazendo, a vontade de Deus, verdade, e há muitos, e há muitos, no meu dia, hoje, muitas das vezes, deixando a cruz, porque, por, te conhece, né, Tumé, ainda, andando, com Jesus, que, que ele estava fazendo, que ele, louvado-se a Deus, não conhecia o caminho, porque certamente ele era incrédulo louvado seja a Deus pois tu vê se você está andando comigo e não me conhece pois eu sou o caminho disse Jesus para o quarto médico eu sou o caminho eu quero dizer para a igreja para nós, para mim que não devemos ser o outro médico devemos ser o servo aleluia que por onde você andar por onde você passar você tem o testemunho de Jesus por onde você andar por onde você passar você tem um bom testemunho ali vai um homem de Deus ali vai uma mulher de Deus ali vai um povo de Deus se nós temos um bom testemunho e por isso nós temos que perseverar 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 na fé na esperança porque Jesus aleluia ele está voltando para buscar a igreja vamos ficar ligados porque nós não sabemos a palavra de Deus não sabemos o dia e nem a hora ai que vi aleluia o filho do homem não sabemos a hora ai que vi o filho do homem para buscar a sua igreja Deus tremendo que diz a tua palavra que ele vai descer aleluia vai ficar entre as nuvens e os anjos aleluia é que vão descer é que a missão de Jesus é que os anjos descem aleluia e os anjos vêm para buscar a igreja que está preparada para morar no céu Jesus conhece a igreja Jesus conhece o seu povo Jesus sabe e conhece o seu povo porque o seu povo faz a diferença o povo de Deus ele faz a diferença ele renuncia a carne aleluia a mandaz ele renuncia a carne ele vigia para não pecar ele vigia para não mentir ele vigia para não enganar ele vigia para não usar de quantidade para o seu próximo ele vigia em tudo porque ele teme e conhece a Deus é verdade meu Deus e nós sabemos irmão que não resta muito tempo e não resta mesmo muito tempo para o que nós já estamos vendo aí com nossos olhos profecia já está se cumprindo ou já cumpriu louvado seja Deus agora só falta as palmetas né tocar e nós estarmos ligados para morar no céu então nós temos que fazer isso nós somos a igreja o que nós temos que fazer orar uns pelos outros nós temos que orar uns pelos outros irmãos é o que o Senhor nos ensina orar uns pelos outros para que quando o Senhor vier para mim para você e pode vir hoje pode vir agora para mim nós podemos estar preparados para que o nosso tempo seja perdido em vão aqui nessa terra vindo todo dia para a igreja e perder a nossa salvação prepara-te Israel para encontrar com teu Deus vamos preparar aleluia vamos ficar ligados não vamos tomar nossos corações não vamos tomar nosso coração vamos ficar ligados aleluia porque nós sabemos que lá no céu é uma morada eterna aqui louvar-se a Deus nós oramos numa casa oramos numa casa que essa casa louvar-se a Deus ela vai desfalecer essa casa vai desfalecer mas lá no céu não lá no céu essa casa é eterna é eternidade lá nós vamos louvar diz a Bíblia lá nós vamos adorar o Senhor dia e noite lá nós vamos cansar lá nós vamos sentir dor lá nós vamos sentir fome vontade de beber água vontade de comer porque lá nós vamos ser alimentados com o Espírito Santo de Deus lá nós vamos ser como os anjos lá não tem sexo lá não tem sexo não tem diferença lá todos somos iguais todos somos iguais amém 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 Jesus glória a Deus a Deus louvado sempre no nome do Senhor e assim de ninguém vai louvar e não se vê por mim amém amém mas Jesus nessa noite Ele continua falando conosco glória a Deus aleluia glória a Deus e o Espírito Santo em Deus continue falando com você falando no meu falando no nosso coração que não é só aqui dentro da congregação não que quando nós saímos daqui o Espírito Santo vai para não vai para estar com a nossa casa junto conosco não é só dentro desse tempo não aqui é quase parede mas o Espírito Santo está em nossas vidas como nós saímos daqui nós levamos o Espírito Santo conosco para a nossa casa para nos dar o livramento e para dar a força como a gente está orando nos dando em favor da salvação da nossa família a nossa família também precisa ser salva e através de você que está aqui na presença do Senhor Jesus está salva amém Deus abençoe a todos eu venho a falar em cada coração aquilo que eu não posso falar mais amém e que o Senhor continue falando amém e que o Senhor continue falando no meu e no seu coração igreja amada de Jesus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama porque Jesus te ama faz a vontade dele vamos fazer juntos a vontade do Senhor vamos fazer o que Jesus não temos dúvida que nós vamos ficar aqui nesse mundo de ideia falso amém nós vamos para a glória do Pai morar na nova Jerusalém que já está preparada desde a fundação do mundo amém Deus abençoe as palmas ao Senhor